Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital O negócio é o seguinte, com a beta do Hardline, o Battlefield 4 perdeu um pouco de espaço Só que a beta vai até dia 8, então, cara, eu vou trazer mais um ou dois vídeos no máximo pra vocês de Battlefield Hardline E depois não vai ter mais o que trazer porque a beta vai acabar, então eu já retorno com os vídeos de BF4 no canal, tá bom, galera? Vocês todos estão me perguntando, cadê, pelo amor de Deus, caraca, mano, vou chorar O GTA é uma coisa um pouco complicada porque eu prefiro gravar o GTA com alguém, em dupla E esse alguém é o Assassin, eu tô sempre gravando com o Assassin A maioria dos parceiros que eu converso, eles não têm o GTA pra Playstation 3 A maioria deles, dos youtubers, a maioria dos youtubers já migraram Tem os meus amigos, mas os meus amigos preferem, a maioria deles preferem jogar sempre o Battlefield Então, eu fico meio assim, cara, mas o Assassin já voltou de viagem quando vocês estiverem vendo este vlog, tá? Então, cara, aguardem, aguardem este vídeo, vocês vão estar vendo Se eu não me engano, tá numa, deixa eu ver, num sábado, sim Vocês vão estar vendo este vídeo no sábado, às 7 da noite, acredito eu E, cara, depois deste vídeo, né, a partir deste vídeo, no caso, na semana que vem Vocês vão começar aí a voltar, né, a ver vídeos de GTA Sim, gurizada, vai ter GTA, vai ter Battlefield 4 Não se preocupem Cara, tá uma quantidade, vocês não têm noção Muita, muita gente tá perguntando O WhatsApp, você parou com o GTA, meu Deus, caraca Mano, não é É porque o Assassin tava viajando e, cara, eu tenho novidades Vou trazer novidades pra vocês Tanto eu quanto o Assassin, a gente tá com alguns planos Possível, possível, sério, assim, vou Vou deixar no ar, assim, né Não vou, só vou deixar no ar, assim Talvez uma seriezinha nova Coisa e tal Mas, né, deixa no ar, deixa no ar E beleza, cara, era basicamente isso Isso é um vlog muito rápido Eu só queria avisar pra vocês, né Isso, muitas pessoas vêm me perguntando E eu fico respondendo, respondendo, respondendo Mas sempre tem uma pergunta nova Então é melhor fazer um vlog e deixar tudo limpo aqui com vocês Não parei com o vídeo de BF4 Vou continuar com o Mestre das Armas Vou continuar com os desafios E GTA vai retornar com as corridas que vocês tanto gostam E também com algo mais Hum, sim, eu vou deixar no ar essa questão aí Mas GTA, talvez, vai ganhar uma seriezinha no canal Né, era basicamente isso a notícia que eu tinha pra dar pra vocês Né, eu só estou com uns planos novos aí Vai pintar umas paradinhas novas no canal Uns gamezinho novo, é Posso adiantar que vai ter um FPSzinho novo também no canal É, cara, tem muita novidade no canal pra vir A partir da semana que vem Vocês vão conferir aí o Battlefield 4 novamente, tá E a partir da outra, né Ou nessa semana agora que vem Ou na outra Vocês vão conferir aí os vídeos de GTA Tanto das corridas quanto da nova série Tá bom, gurizada? Muitas novidades estão por vir Eu só queria adiantar Essas informações aqui Fazer esse vlog pra avisar Sobre esses assuntos que eu tenho Pra conversar com vocês Tá bom, gurizada? Era basicamente isso que eu tinha pra falar Não tenho muito mais o que falar Só quero agradecer o apoio que vocês estão me dando no vídeo Se vocês gostaram Deixem um like favorito e um comentário Pra ajudar na divulgação do canal Continuem com esse apoio destruidor Que vocês estão me dando Né Se inscrevam no canal também Pra dar um apoio aqui Pro manualizar Hum, merece, né, cara? Muito obrigado Compartilhem o vídeo também Pra espalhar essas notícias Essa notícia aí Pros outros inscritos do canal Tá bom, gurizada? Então Se vocês querem jogos em mídia digital também Passem na Nova Era Games Usando meu código Vocês ganham 5% de desconto Em qualquer produto da loja Tá bom? Muito obrigado por tudo e a todos Aguardem muitas novidades GTA retornando Battlefield retornando Vai ter muita coisa louca O canal tá insano Muito obrigado por tudo e a todos Valeu Valeu Valeu